Música Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a partir de agora e fica com a gente até as 7 horas da manhã Comigo Juliano Couto e Márcia Lasmal, 6 horas notícias, bom dia Márcia Bom dia Juliano Couto, um ótimo dia para você que está aí do outro lado, já acordado, preparando a gurizada para levar para a escola Todo mundo pronto para assistir o 6 horas notícias e acompanhar os destaques de hoje Você que está aí do outro lado pode mandar sua foto, seu vídeo, acompanha a gente pelo nosso WhatsApp Que já está aí na tela, eu quero saber o que você está fazendo nessas primeiras horas dessa manhã chuvosa de sexta-feira Vamos trazer para você os destaques de hoje, a Corregedoria da Polícia Militar apura denúncias de assédio sexual Praticado pelo gestor do CMPM-8 na Compensa, Zona Oeste de Manaus, contra ex-funcionárias da escola É isso aí, um homem foi preso em flagrante e outros dois foram detidos durante a quarta fase da Operação Luz na Infância E um incêndio no meio do rio, dois barcos pegam fogo em Novo Aripuanã Mais de 300 professores fazem protesto em frente à sede do governo em uma paralisação de advertência O motivo? Reajuste de salário Atenção pais, o bullying é a violência que mais cresce dentro das escolas em todo o mundo E profissionais se preparam para cada vez mais reagir a esses casos E uma entrevista exclusiva com o superintendente da SUFRAMA Ele vai integrar a comitiva presidencial em Israel, além de receber o presidente Jair Bolsonaro Em uma visita inédita à autarquia aqui em Manaus Isso e muito mais você acompanha a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou A Corregedoria da Polícia Militar apura denúncias de assédio sexual praticado pelo gestor do colégio da Polícia Militar 8 Que fica na Compensa, zona oeste de Manaus Contra ex-funcionários da escola Ele foi afastado da direção do colégio depois que áudios e conversas em um aplicativo de mensagens com conteúdo duvidoso Vazaram nas redes sociais O caso está repercutindo, dada a importância do gestor dentro da instituição Em um dos áudios, o tenente-coronel Ed César de Souza Cordeiro, gestor do CMPM8, na Compensa Relata situações pessoais da sua vida sexual É um desejo meu, né? É um gosto meu, nunca fiz isso E eu acho que deve ser muito bom Um sexo a três, certo? E eu me agradei de você e pedi dela e ela aceitou Em um segundo áudio, ele é questionado sobre a sua sexualidade Eu tenho um carinho especial por você sim também Apesar de que você me atrai, você me desperta um tesão Mas eu não sou um animal não, um selvagem Que só pensa em sexo Eu gosto de fazer sexo, transar, gosto Mas isso é apenas um aspecto da minha vida que eu tenho de positivo Porque gay eu não sou Além dos áudios, prints de uma conversa de um aplicativo de mensagens Também vazaram nas redes sociais Nelas, o gestor chama duas ex-funcionárias da escola para fazer sexo a três Em outro momento, ele negocia com uma delas A notícia desses áudios e conversas pegou de surpresa os alunos Não esperava isso dele, da parte dele Porque a gente via nele uma pessoa para nos inspirar Pela história dele, pelo que ele havia contado para a gente Então, isso nos deixou chateados Alguns pais foram na página da escola, alunos e tudo mais E é isso que aconteceu Como aluna e mulher me colocaram nessa posição Eu não me senti muito bem Porque eu pensei que isso pode acontecer com qualquer outra aluna Ele pode chegar com esse papo para qualquer outra aluna E isso é desrespeitoso para qualquer mulher Os áudios também chegaram ao conhecimento das mães das alunas O que causou preocupação Como mãe, eu acho que todas as mães ficam preocupadas Eu escutei o áudio, né? E eu não conheço a voz dele Porque eu não sou acostumada a falar diretamente Mas todos os alunos estão falando que é a voz dele mesmo A Polícia Militar do Estado do Amazonas Informou por meio de nota que já está ciente dos áudios Onde, supostamente, o diretor dessa escola da Polícia Militar Está envolvido em atitudes inadequadas Um documento enviado pela Polícia Militar Comprova que o gestor foi afastado das suas funções nesta quarta-feira E o caso deve ser investigado pela Corregedoria da PM Mas, até onde o envolvimento desse diretor Com as ex-funcionárias da escola Pode ser uma relação normal ou assédio? Na verdade, a vítima tem que ser subordinada a ele Em razão do emprego, cargo e função E ele, na verdade, ele se prevalece do cargo Que ele tem de ser superior àquela vítima Constrangendo ela a ter vantagens ou favorecimento sexual Por causa do trabalho Por ele ser o chefe, por ele ser o superior àquela vítima Sobre o que você viu na reportagem A produção do 6 Horas Notícias Tentou contato com o ex-gestor Ed César Mas, até o momento, a nossa produção não foi atendida A gente traz para você agora que um homem foi preso em flagrante Outros dois foram detidos Durante a quarta fase da Operação Luz da Infância Com eles, a polícia encontrou materiais com conteúdos pornográficos Envolvendo crianças e adolescentes A quarta fase da Operação Luz na Infância Começou logo nas primeiras horas da manhã Aqui em Manaus E em mais 26 estados brasileiros Durante a ação, um consultor de informática de 51 anos Foi preso em flagrante na casa dele Na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus Na residência do homem, a polícia apreendeu notebooks CDs, HDs e videogame que continham materiais pornográficos Segundo informações da polícia, os suspeitos foram identificados Pela Diretoria Nacional de Inteligência Que colheram informações em ambientes virtuais No momento da chegada da polícia na casa do consultor de informática Ele estava assistindo vídeos pornográficos No apartamento dele já foi possível o técnico averiguar a presença de uma enorme quantidade Um vasto material contendo cenas de abuso sexual infantil Então nesse local ele foi dado voz de prisão E foi conduzido para cá e também foi trazido todo o material que ele tinha Computadores, notebooks, celulares Para que a gente possa, também através da perícia Diagnosticar se ele era protagonista daquelas cenas Outras duas pessoas também foram detidas nas zonas sul e leste da capital Todo o material apreendido com esses dois suspeitos vão passar por perícia Para saber se há envolvimento deles nessa operação O consultor de informática foi autuado em flagrante por armazenamento de fotografia Vídeos de sexo envolvendo crianças e adolescentes E vai passar por uma audiência de custódia Outro caso envolvendo crianças Na madrugada desta quinta-feira Um idoso de 69 anos foi preso em flagrante Após estuprar uma criança de 10 anos O crime aconteceu na rua Monte Branca No bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus Conforme o boletim de ocorrência registrado na delegacia Especializada em proteção à criança E ao adolescente O suspeito foi detido por volta de meia-noite Por policiais militares da 15ª Companhia Interativa De acordo com o boletim Quando a guarnição chegou ao local A população estava revoltada E tentava agredir o homem A criança está recebendo atendimento médico É um absurdo a gente não receber notícias como estas, né? E olha só, por volta das 7 horas da manhã de ontem Houve um incêndio em dois barcos Que carregavam combustíveis lá no município de Novo Aripuanã Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Amazonas Eles estavam carregando barcos menores com combustível Quando uma das embarcações pegou fogo Em seguida, houve uma explosão soltando um barco menor Que acabou passando por baixo de uma balsa do porto O outro barco ficou engatado na balsa Que teve a estrutura danificada Em nota, a Marinha do Brasil informou que ninguém ficou ferido E não houve poluição hídrica Que o inquérito vai ser ainda instaurado Para apurar as causas e possíveis responsabilidades do acidente E ainda falando dos rios do Amazonas Mas dessa vez é uma ocorrência policial Quatro homens, entre eles um colombiano Foram presos e 300 quilos de drogas Avaliados aí em cerca de um milhão e meio de reais Foram apreendidos em uma embarcação no Rio Solimões Foi durante um trabalho conjunto do DENARC do Grupo Fera Que Exinauer Vergara Garay, de 37 anos Que é colombiano Rivelino Barbosa, de 35 Willis Mangabeira, também de 35 E Newton Salles, de 36 anos Foram presos no Rio Solimões Nas proximidades do município de Amaturá Com a quadrilha foram apreendidos 300 quilos de maconha Do tipo skunk que estavam escondidos dentro de sacos Em uma embarcação Segundo informações da polícia Foram três meses de investigação Depois dos policiais do DENARC Receberem uma denúncia De que toda essa droga viria por via fluvial Todo o entorpecente está avaliado em um milhão e meio de reais Essa operação foi dentro da política de atuação do DENARC De repressão ao narcotráfico na fonte Aos grandes carregamentos Para que eles não cheguem a Manaus E sejam rapidamente pulverizados A droga teria como destino o município de Tefé Em depoimento os suspeitos não informaram quem receberia os entorpecentes Os quatro já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas É um grande baque para o crime organizado E também foi feito sem nenhum contratempo E o grupo FERE está aí Sempre para dar apoio tático operacional Com doutrinas de operações especiais Para toda a polícia civil Os órgãos de segurança pública E em todo o estado do Amazonas Os quatro homens foram indiciados por tráfico de drogas E a associação para o tráfico E em seguida serão encaminhados para presídios da capital Vamos falar de saúde agora Mais de 700 casos de dengue foram registrados no Amazonas Nesses primeiros meses de 2019 Segundo o Ministério da Saúde O número foi contabilizado entre janeiro e março E já ultrapassa os registros de 2018 Segundo o Ministério da Saúde Além da dengue O número de casos de chikungunya também aumentou Os dados reunidos até o dia 16 de março Apontam que a quantidade de casos no Amazonas Aumentou em 3,5% Em relação ao mesmo período do ano passado Entretanto Ainda não há registros de mortes relacionadas A doença no estado É isso aí Agora a gente vai saber se você de casa Está assistindo a gente Desde as 6 horas da manhã Quando começou aqui o 6 horas notícias Agora a gente vai colocar aqui no telão O WhatsApp para você mandar a sua foto Ou mandar o seu vídeo Olha só, a gente tem vídeo e foto A gente vai já colocar no app De uma produção colocar aqui O nosso WhatsApp Que é o 993276649 Não é isso, Márcia? É isso mesmo Ele pergunta de mim Vou enxergar bem ali 993276649 Pronto Aqui está meio virado o nosso retorno A gente não consegue enxergar muito bem O número do telefone Mas é esse o número É esse número que você já tem aí anotado Registrado no seu celular Manda seu vídeo Manda sua foto Conta para a gente O que você está fazendo Nessa manhã chuvosa Que também nos traz preocupações Viu, Juliano? Porque a segunda-feira começou Com uma chuva muito forte Com muitos prejuízos na cidade E a gente tem que ficar em alerta A Defesa Civil também Por favor, fique em alerta E qualquer problema Liguem para a Defesa Civil no 199 É isso aí A gente vai para um breve intervalo comercial Na sequência A gente vai saber Como gerar os conflitos Dentro da sala de aula Vamos sair daí Que a gente volta já já A gente volta daqui a pouquinho A gente volta daqui a pouquinho